Música Sabe um daqueles lugares que foram pensados e projetados para você e sua moto? Pois é, hoje ele está fazendo aniversário e viemos conferir a novidade e a festa no Little Boys. Música Entrando no seu quinto ano, parece que foi ontem que apresentamos a inauguração deste Templo à Cultura Biker, que cresceu e muito para atender sua exigente clientela. Música Na parte de cima, encontramos um exclusivo espaço dedicado a encontros e seus eventos. Pode ser corporativo ou pessoal. Música Ah, e a churrasqueira estará sempre disponível. Renato, após alguns anos, o Little Boys volta com uma grande novidade. Qual é ela? Dino, todos os nossos clientes que já são frequentadores do bar, que lavam a moto aqui, que estão conosco todos os finais de semana, a gente ouvia muita reclamação, ou de oficinas com pouco comprometimento, ou com alto custo, ou até com uma carência de equipamento, oficinas mal equipadas. A gente foi a fundo, montamos uma oficina, inaugurando hoje, com um diferencial, com um compromisso de fato. Fomos a fundo no assunto, todas as motos que passam pela nossa oficina, a gente escaneia a moto, a gente imprime um laudo, o cliente optando, ele vai poder ter uma garantia estendida da motocicleta pelo Little Boys. André, o que você mais gosta aqui na casa? Dino, aqui é um bar de moto, cara. Chego aqui, sou muito bem tratado, fiz várias amizades, cerveja gelada, ambiente agradável, familiar, e é excelente. Não tenho o que falar. E você, Guilherme, o que você mais gosta no Little Boys? Aqui é o lugar da gente cuidar do nosso brinquedo. O pouco tempo que a gente tem durante a semana, pô, você chega aqui no sábado, é recebido pelo Renato, com esses amigos, e a gente dá um trato na moto, que eu conheço muitos lugares, mas igual aqui, realmente não tem. E agora com a oficina, hoje nós estamos na inauguração, mas essa semana eu já fiz a minha revisão, e olha, a moto ficou show. Fica a nossa dica, Little Boys. Este espaço destinado a motociclistas e suas motocicletas, aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina. Música Legenda Adriana Zanotto